Um show de pagode terminou em confusão no bairro Santa Tereza, região leste do BH. Um dos frequentadores denuncia que foi agredido por vários seguranças do local. A namorada dele teve o celular destruído ao tentar filmar a cena. Ainda teria sido ameaçada. Vamos acompanhar. Hematomas pelo corpo, arranhões e com olho roxo que mal consegue abrir por causa das pancadas que levou. Foi assim que Luciano voltou para casa depois de passar mais de 24 horas no hospital. O auxiliar de escritório conta que foi espancado quando estava em uma boate, na madrugada de domingo. Pedia para parar, por favor, para não chutar meu rosto. E eles não paravam, eu achei que eu ia morrer. Este vídeo mostra o momento em que Luciano e a namorada Carolina são expulsos da casa de shows. Eles discutem com seguranças do local e com outras pessoas que também estavam no espaço. Não sai de cima do meu namorado. Mas o que acontece do lado de fora começou lá dentro, depois que um homem derramou cerveja na arquiteta. Primeiro passa um rapaz e derruba a cerveja no pé dele, do Luciano. E ele foi, sentou, secou e ok. Aí esse mesmo cara passa esbarrando umas duas, três vezes. Aí uma outra vez ele passa e derruba a cerveja em mim. Aí eu achei ruim com ele e no momento que eu fui reclamar, a namorada dele veio e achou ruim comigo. Aí no que a namorada dele achou ruim comigo, ele começou a me xingar, falando que se eu quisesse conforto eu ficasse em casa. Que me xingou, mandou eu ir para aquele lugar. E aí o Luciano vai e fala, não fala assim com a minha namorada. No que o Luciano fala, não fala assim com a minha namorada. Um outro cara, um outro amigo dele vai, surge e dá um soco na cara do Luciano. Aí eu também agredi ele porque eu não poderia deixar. Ele me agredi. E o segurança já veio e só tirou eu do evento. Só me expulsou. Saiu me arrastando, eu tentando falar com ele, ele não me dava ouvidos, não escutava. A Carol tentando falar, eu não escutava. Aí tem uma porta lá, ele abriu essa porta e me jogou no chão. Eu caí no chão, ele começou a me chutar e logo em seguida vieram mais dois seguranças. Quando viu o namorado no chão, Carolina partiu para cima do segurança, que revidou. O cara fica me segurando, eu consigo sair e saio correndo em cima do segurança. Foi um momento que aparece no vídeo eu chutando segurança e na hora que o segurança levanta eu vou e dou um soco na cara dele. No que eu dou um soco na cara dele, ele pega e volta um soco na minha boca. Luciano se levanta e vai tirar satisfação com o homem que agrediu a companheira. Eu vi o segurança tentando dar um soco nela, tanto que eu levanto totalmente alterado. Porque minha mãe me educou que você não bate em mulher, você não encosta em mulher. Ao ver Luciano machucado, ela decidiu chamar a polícia. O casal foi ameaçado por um homem que se identificou como policial. Do jeito que estava lá, parecia que eles iam bater mais em mim. Falei com ela, amor, grava, liga para a polícia. Nisso, o segurança de blusa florida começou a ameaçar a gente. Falou que ele é PM, não falou não, mas falou que é PM e começou a ameaçar a gente. Falou que a gente ia se arrepender, que não sabia quem estava mexendo, que não era para fazer aquilo. Aí ele continuou ameaçando a carola. Falei, vai, você não vai ameaçar a minha namorada. Não é assim que funciona. Ele pegou e me empurrou. Quando ele me empurrou, eu dei um soco no rosto dele e saí correndo. A confusão recomeça. Luciano tenta fugir, mas é cercado e jogado no chão. Mais uma vez é brutalmente agredido. Primeiro por um dos seguranças da casa de shows, que chuta o rapaz já caído. Depois por um outro homem de blusa branca e bermuda, que dá mais pontapés na vítima. Carolina aparece desesperada pedindo ajuda. E tem o celular quebrado por um dos donos da boate. Manda ele me dar meu celular. Manda ele me dar meu celular, que não se o vi está bom no ar. Eles começam a bater no Luciano e ele falando, grava amor, grava amor. E eu lá em cima dele gravando, tentando separar. Eles me empurrando. Aí um dos seguranças falou assim, não grava a minha cara. E eu gravo a cara dele. Aí esse segurança de blusa floral, pega meu celular e fala, me dá isso aqui. Pega meu celular assim e me empurra e me bate a mão assim na minha cara. Dá um tapa na minha cara. E pega meu celular. Aí nesse momento eu vou atrás dele. Me devolve meu celular, é meu instrumento de trabalho. Eu preciso da questão aí, devolve meu celular. Ele pega meu celular, dá a menina e fala assim, apaga tudo que tem aí. Aí o Dudu chega e ela dá o Dudu. Aí eu cheguei no Dudu e falei, Dudu, devolve meu celular, meu instrumento de trabalho. Eu preciso dele, meu serviço está aí. Aí ele vai para devolver meu celular e eu vou andando atrás dele. Aí no momento que ele ia devolver meu celular, esse segurante de blusa floral fala, não devolve. Porque ela gravou a gente batendo nele. Aí ele falou assim, ah, você gravou? Aí ele pega meu celular assim e joga. Pega no chão de novo, joga de novo, pega no chão de novo, joga de novo. Aí ele me empurra. Aí eu saí catando cavaco assim e peguei o celular. Peguei o celular e vou correndo atrás do Luciano, que ele ainda está lá caído e os vizinhos resgatam nele. Quando as agressões pararam, o auxiliar de serviços foi amparado pelos vizinhos da boate e depois socorrido pela PM até o hospital. Um outro responsável pela casa de shows ainda teria enviado um áudio em grupos de aplicativos de mensagens explicando que toda a confusão começou porque o Luciano teria sido visto agredindo Carolina. Todo lugar que eles vão, ele bate nela nos eventos. E aí o motivo da briga ontem começou por isso. Porque ele deu três socos nela aqui ontem e a mesa do lado viu. E daí começou a confusão, que foi lá para fora. Aí tem que analisar certinho se essa boca aí foi segurança, foi alguém da rua, da briga que bateu ou se foi o próprio namorado dela que ela está defendendo agora, que bate nela todo dia. Tem um áudio do dono do evento falando que a confusão começou lá dentro porque ele começou a me bater e o pessoal da mesa do lado foi para cima dele. Não, não é. Ele estava dançando no momento e aconteceu a confusão. A briga foi nesta casa de shows que fica no bairro Santa Tereza, na região leste de Belo Horizonte. O local já foi alvo de diversas denúncias. Moradores criaram até uma página em uma rede social para pedir que o lugar fosse proibido de funcionar. Até agora nenhum suspeito das agressões foi preso. Segundo a prefeitura da capital, o local tem alvará de funcionamento e o documento está regularizado. Mas os proprietários já foram multados por poluição sonora. E foram notificados que se houvesse uma nova denúncia, o espaço poderia até ser interditado. Carolina e Luciano sempre gostaram de participar do pagode. Desta vez, cada um pagou 100 reais pelo ingresso. Um valor alto, mas que nem se compara ao constrangimento que eles passaram. A gente sempre frequentou o lugar e eu divulgava os eventos, sempre divulguei. Sempre ia, já chegou o dia da gente sexta, sábado e domingo. Foi a maior decepção. O que era para ter sido uma noite de diversão, acabou da pior maneira possível. Ninguém sai de casa pensando em apanhar de 3, 5 pessoas. A gente sai para... porque eu trabalho, estudo e faço estágio. Eu não tenho nem tempo para sair. Aí no tempo que eu tenho para sair, acontece isso. A gente vai entrar na justiça, com certeza. A gente tem provas, a gente tem testemunhas, tem várias fotos e vídeos. A gente tem meu celular, o estado que está, e a gente vai entrar na justiça. A gente vai correr atrás de tudo que a gente foi lesado, com certeza. Olha, a nossa produção entrou em contato com o representante da Casa de Chouzo, mas ele ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Só um vídeo.